Olá, para quem me acompanha na coluna do Diário de Santa Maria, hoje eu vim contar a tradição de São Martinho. Amanhã, 11 de novembro, é uma tradição aqui em Portugal e em outros países da Europa, comer castanhas assadas e tomar vinho. É o milagre de São Martinho. Então, aqui em Braga, o centro já está cheio de vendedores de castanha. Nessa manhã, eu encontrei a dona Fátima Veloso, que há 30 anos vende castanhas assadas no centro histórico da cidade. Então, é muito comum nessa época ver as pessoas a comer castanhas pelas ruas. E a tradição, na noite do 11 de novembro, de reunir a família, comer castanhas, tomar vinho, é chamada também de magusto. Mas quem foi São Martinho? E que milagre é esse que se fala por aqui? E foi criado na religião politeísta, de adoração a vários deuses, como era comum na época do Império Romano. Entretanto, quando ele tinha 10 anos de idade, ele entrou em contato com a doutrina cristã e passou, então, a estudar sobre a religião católica. Por volta dos 15 anos, ele foi para o exército romano, contra a sua vontade, mas amando do pai. E foi quando ele estava no exército que aconteceu o episódio chamado O Manto de São Martinho. Ele estava se deslocando entre uma cidade e outra quando encontrou um mendigo que pediu esmolas, que tinha frio. Era um dia muito chuvoso de outono aqui na Europa. E então, como São Martinho não tinha mais nada para dar, ele sacou a espada, cortou um pedaço do seu manto e deu para o mendigo se cobrir. E conta, né, essa lenda, essa tradição, que nesse momento a chuva cessou e que saíram os raios de sol. E até hoje as pessoas chamam aqui o verão de São Martinho, nessa semana que pega o dia 11 de novembro, porque o tempo costuma abrir e costuma esquentar. Hoje de manhã a temperatura estava em torno de 18, 20 graus, um sol muito bonito aqui em Braga, sendo que ontem estava uma chuva horrível. Então as pessoas estavam todas a falar, né, é o verão de São Martinho. E para amanhã, que é o dia 11, a previsão é sol e 21 graus. São Martinho, quando conseguiu sair do exército, né, terminar o seu serviço, ele pediu para desertar. Ele passou a atuar nessa vida cristã. E por onde passava, sempre ajudava as pessoas, tentando convertê-las e também fazendo o bem. Então conta que muitos religiosos que acompanharam a vida dele é que escreveram essa maratona lendária de fazer o bem, de ajudar o próximo, né, e por isso essa tradição de São Martinho. A Espanha, a Itália, outros países da Europa também comemoram e celebram esse dia, entretanto com algumas tradições diferentes, né, essa questão da castanha e do vinho é mais tradicional de Portugal. São Martinho morreu em 397 e foi sepultado no dia 11 de novembro e é por isso que essa data é atribuída a ele. E ele é o patrono dos pobres, dos soldados, alfaiates e também dos enólogos. Então, aqui em Portugal, o que se fala nessa semana é o magusto, é a tradição de comer castanhas assadas quentinhas e é uma delícia. Então, aqui em Portugal, o que se fala nessa semana é o que se fala nessa semana é o que se fala nessa semana.